Mas quem tá sempre rodeado de convidados especiais é Alessandro Boia, não é Boia? É verdade, Cris Barr, Cris, que emoção! Chegamos às nossas sete finalistas, muita atenção agora nessa prova que é difícil para as meninas segurar ali emoção e nervosismo e conseguir se pronunciar em apenas 60 segundos, que desafio para as nossas meninas, hein? Mas como você falou, eu sempre estou muito bem acompanhado nessa noite e aqui comigo está ela, que poderia tranquilamente ser Miss, a linda Andréa Guzmão, diretora de conteúdo e novos negócios aqui de Jurerê Internacional. Jurerê Internacional, que é anfitriã do Concurso Nacional de Beleza pelo segundo ano consecutivo e é sobre isso que eu quero começar falando com você, Andréa. Como é que é para a Jurerê Internacional receber esse evento, receber o Concurso Nacional de Beleza e o Miss Mundo Brasil? É uma honra, é uma honra muito prazeroso, principalmente pelos valores que o concurso traz, né? Esses valores da beleza com propósito, que são nossos valores também. A gente fomenta muito a cultura, a arte, as ações sociais, então é um concurso realmente com conteúdo. Perfeito, Andréa. Bom, eu dividi com a Andréa aqui a bancada de um júri das etapas preliminares e ela estava comentando comigo um pouco da gestão dela aqui em Jurerê Internacional. Há um ano, mais ou menos, ela está residindo aqui em Florianópolis e desenvolvendo esse trabalho, diga-se de passagem, com muita qualidade. Eu queria que você falasse um pouquinho como que você tem feito essa gestão de eventos, de marketing aqui em Jurerê. Bom, a ideia é trazer eventos o ano inteiro, né? O ano inteiro fomentando a arte, a cultura, a gastronomia, a moda e esportes, que são os quatro pilares de atuação. Então, todas as semanas a gente tem ao menos um evento acontecendo em Jurerê Internacional, tanto para os turistas quanto para os moradores, né? São muitas famílias, muitas famílias com crianças, então eventos o ano inteiro com muito foco em cultura, muito foco em arte também e moda. Perfeito. Vou deixar a Andréa aqui numa saia justa. Andréa, tem chance do Miss Mundo Brasil retornar para Jurerê mais uma vez? Tem chance, sim. É um evento muito bacana, né? É um evento maravilhoso que só traz alegria, beleza. É incrível, é incrível. Nós também gostamos muito de ser recebidos por você. O evento acontece aqui com muita qualidade e será um prazer para a gente se tiver a possibilidade de retornar mais uma vez. Obrigado, Andréa. Cris, Juliano, é com vocês.